E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo a apresentação então da nossa Fiat Toro Vulcano, ano 2019, carro com apenas 23 mil km rodados, motor 2.0 turbo diesel com 170 cv de potência, câmbio automático com 9 velocidades, rodas de liga leve aro 18, carro tem controle de tração, estabilidade, assistente de partida em rampa e controle automático de descida, que na parte traseira capota marítima, sensor de estacionamento e câmera de ré, carro é simplesmente impecável, conta com bancos em couro na cor preta que são opcionais nessa versão, multimídia completa com navegador GPS e ar-condicionado digital Dual Zone, manopla 4x4 no painel central, partida start-stop, volante multifuncional com pedal shifts, carro de único dono, totalmente revisado na concessionária, ainda na garantia de fábrica, mas uma novidade disponível em nosso showroom.